Bom dia a todos e a todas, a todes. Para quem não me conhece, a gente tem alguns convidados especiais, alguns alunos da Cristina, que bom ter vocês aqui conhecendo um pouquinho mais o nosso trabalho. Eu sou a Fabiane, orientando da Cris no mestrado, e temos aí o nosso grupo da extensão, a Jennifer, a Bárbara, a Carol, o Tiago, a Alessandra não pôde participar, que agora ela está dando aula de violino nos sábados, mas está sempre colaborando também aqui com o grupo, e os participantes aqui também, a Débora, a Carol, a Adriane, a Sara, acho que não esqueci de ninguém, né? Então a gente vai começar hoje o nosso sexto encontro, né? Esse grupo de estudos está acontecendo, acho que desde maio, eu acho, né? Em abril, acho que a gente começou, os encontros são quinzenais, e daí cada encontro tem dois... 10 de abril. 10 de abril, isso. Cada encontro a gente tem dois textos, que a gente faz a leitura prévia, e a ideia do encontro é a gente conversar sobre esses textos, então é uma conversa mesmo, né? Um grupo de estudos que a gente aprende junto sobre o bebê e a música, e hoje é o sexto encontro, é o tema 5, a gente vai falar sobre a importância da musicalização no desenvolvimento infantil. Quem organizou foi a Bárbara e a Alessandra, né? Quem media hoje, né? E o pessoal vai apresentar os textos, e aproveitando, eu tenho que dar uma notícia para vocês, que eu estou muito feliz que eu terminei a escrita da dissertação, finalmente! Vamos soltar fogos de artifício, porque a minha dissertação tem tudo a ver com esse grupo, né? Esse grupo é um dos produtos da minha dissertação, então agora já posso convidar, porque vai ter defesa, sim, acho que sim, né? A Cris ainda não leu, mas acredito que sim. Eu não li, assim, de cabarra, mas... Com certeza que ia ter defesa! Com certeza, não, tô brincando, mas agora já tá mais próximo, então quem quiser participar depois, mais perto, vou ter o formulário, né? Quem não faz nada sem formulário nessa vida, vai ser dia 29 de julho, 19 horas, então já vou marcando aí na agenda, que tem tudo a ver com esse trabalho que a gente tá falando e sobre as vivências musicais, que, né? O meu projeto tem, meu projeto na minha dissertação, tem tudo a ver com o projeto de extensão, né? Do trabalho que a gente fez com as vivências, então a gente vai ver um pouquinho mais na prática sobre isso. Mas tinha que falar, porque eu consegui dormir ontem, 11 horas da noite, depois de dois anos, né? Então, é um marco na minha vida, tá bem? Então eu vou deixar aí com a Babi. Fala, Babi. Certo, então. Só espera um pouquinho. As pessoas batem na porta, daí eu tenho que avisar que estão em reunião. Bom, enfim. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, né? Mais uma vez. Então, hoje, quem media sou eu e as gurias que vão apresentar o trabalho. A Alessandra não pode estar presente, mas ela deixou um videozinho pra gente. E aí eu já mostro aqui, depois de apresentar os textos que a gente vai trabalhar hoje, então, discutir hoje. Então, eu vou trazer aqui os textos, os títulos deles e os autores um pouco pra gente se contextualizar. E aí, depois eu passo a palavra pras meninas, tá? Pra Débora e pra Caroline, que estão apresentando hoje, tá? Então, este primeiro texto, ele tem o título de Música para Bebês em Retrospectiva. Um estudo sobre as repercussões nas crianças e suas músicas. Então, nós temos duas autoras aqui, a Esther Baia, que a gente já teve alguns textos aqui nesse encontro. E também nós temos a Janaína Machado Asenberg. Provavelmente falei errado o sobrenome dela, mas é isso aí. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de novo sobre a Esther Baia, que possui licenciatura em Psicologia, graduação em Psicologia, licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Música e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É doutora em Psicologia da Música na Universidade de Erlemburgo, na Alemanha. Atualmente é professora, na verdade, na época que se tinha no Lattes, então ela era professora, infelizmente ela faleceu, né? Ela era professora da URGS, então adjunta da URGS, lotada no Departamento de Música do Instituto de Artes e docente orientadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. Tem experiência na área das artes, com ênfase na educação musical, atuando principalmente nas temáticas educação musical, aprendizagem musical, educação infantil, conhecimento musical e desenvolvimento musical. A Janaína, então, ela possui graduação em Música, licenciatura em Música, né? Com ênfase em Piano, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, desenvolve pesquisas na área de Educação, Artes com os temas de Música para Bebês, Música Herodita para Crianças, História da Educação Musical no Brasil, História de Vida e Narrativas. Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação na Universidade Federal de Santa Maria, da UFSM, em 2013. Foi professora substituta na área de Educação Musical do Departamento de Metodologia e do Ensino na Universidade Federal de Santa Maria, de 2011 a 2013. Atualmente trabalha como professora da disciplina de Educação Musical no curso de Pedagogia e AD da UFSM, também, então, de Santa Maria. Este texto aqui faz uma retrospectiva, então, de 10 anos, né, de um curso de músicas, de um projeto, né, que é um curso de Música para Bebês. Então, as meninas vão falar um pouquinho mais sobre esse texto depois, para não dar muito spoiler. E o segundo texto é Musicalização para Bebês na UFSPEL, Identificando Limites e Possibilidades. Aqui nós temos vários autores, eu vou falar mais aprofundamente da primeira autora, que é a professora, que é a Regiana Bang-Wiley, que possui graduação em Cienciatura em Educação Artística, com habilitação em Música pela Universidade Federal de Pelotas, a UFSPEL, mestrado em Música, Educação Musical, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, a UFSPEL, professora adjunta quarta da Universidade Federal de Pelotas, tem experiência na área de Música, com ênfase na Educação Musical, atuando principalmente nos sistemas, Educação Musical, Aula de Música, Ensino, Aprendizagem, Formação de Professores, Prática Pedagógica, Identidade Profissional, Musicalização e Infantil, principalmente bebês, e Educação Musical Inclusiva. Então, ela é a professora dos demais autores, que são Gabriel, vou falar errado sobre o nome também, Schmalfus, Salatieli Gomes, Eliara Ferraz, Verônica Freitas e Vitor Menski. Esses, então, são os alunos que possuem graduação em Música, Educação Musical, pela UFSPEL. E aí, trabalham junto com ela num programa, que também é um curso, né, voltado à Música de Sessão para Bebês. E aí, eles trazem um pouco sobre como é que é a rotina deles, o que é trabalhado em aula, né? Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo que a Alessandra deixou para a gente aqui, tá? Com uma reflexão e uma mensagem de bom dia. Vocês me avisem aí. Por que não está aparecendo aqui uma janela? Deveria estar aparecendo o arquivo. Vou ter que abrir o arquivo de novo. Perdão. Aqui, vamos ver se agora aparece o arquivo. Licença. Ai, senhor. Vamos ver se aparece agora. Não está aparecendo. Então, vou ter que apresentar, não sei como. Bárbara. Diga. Às vezes, a gente clica ali e demora um pouco a disponibilizar. Pois é. Tu clicaste na... Aonde, amor? Na janela? Eu vou apresentar no WhatsApp mesmo aqui. Porque eu acho mais fácil. Eu cliquei em uma janela, mas ele não está conhecendo o arquivo. O Google Meet tem... Ele está no YouTube ou não? Não, está em arquivo só. Ah, tá. Ah, daí eu não sei. Mas agora vocês estão conseguindo ver, certo? Agora sim. Ótimo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Me avisem se vocês estão ouvindo, tá? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Passando aqui para desejar uma ótima manhã de estudos e trazer algumas reflexões para os colegas participantes. Minhas reflexões são com base no artigo Música para Bebês em retrospectivas um estudo sobre as repercussões nas crianças e suas famílias. Então, como a gente pode contribuir de forma contínua as vivências musicais para os bebês por mais de uma década? No artigo, se alienta que o projeto de vivências musicais para os bebês está ativamente há mais de 10 anos. E de que forma a gente pode também inovar, intensificar essas vivências? Como aplicar novas atividades ao longo do tempo e onde buscar materiais didáticos? E a última reflexão é como a gente pode obter o maior envolvimento familiar em busca das vivências musicais para os seus bebês. Então, é isso, pessoal. Um super abraço e uma ótima manhã de estudos. Bom, essa foi então a mensagem da Alessandra para a nossa manhã de estudos. E agora eu chamo a Débora e a Caroline para apresentar, então, efetivamente os textos. Diga, Fábio. Só rapidinho, que eu acho que a Alice se confundiu, que até no primeiro dia ela também falou, que o projeto não está ativo há 10 anos, né? Porque o projeto aconteceu naquele período que foi escrito, que está escrito lá no texto, acho que é 2002, por aí. Agora faz 12 anos, o filho da Lídia. É, tá, isso. E daí foi publicado, né, depois. Então, ficou por aquele período e faz 10 anos que eles pararam com o projeto, então, resolveram fazer essa retrospectiva. Então, o projeto, ele não está ativo e isso até ressalta a importância do nosso projeto, né? Da UERGS, não só do nosso, mas a gente também conheceu outros, algumas, agora até da UFMG, que a gente também ficou sabendo que estão ativos, né? Realizando o trabalho com bebês, que tem poucos, né? Poucos projetos nesse sentido. Então, mostra o quanto é importante a gente seguir com esses estudos e fazer novas propostas aí, que a Cris está sempre aceitando aí. Eu vou tentar compartilhar aqui pelo celular, qualquer coisa, a Bárbara me dá uma ajuda. Eu não consigo ver vocês, mas aí eu não sei se aparece direitinho aí. Débora, seria interessante tu mudar a orientação para a horizontal do teu celular, aí tu vira, ele ocupa a tela inteira. Tá, espera um pouquinho. Não ficaria melhor para a Débora, talvez, alguém daqui apresentar? Eu posso apresentar também. Eu acho que fica menos mão para ela, né? Eu posso apresentar, peraí. Coloca lá no grupo. Eu vou te colocar aqui, então, peraí. Eu apresento, pessoal. Que lindo! Ai, adorei os post-its. Que lindo! Muito bonito! Acho que agora vocês conseguem ver melhor, né? Agora sim. Acho que podemos começar, então, né? Vou me apresentar novamente para os que não estavam antes nos outros encontros. Eu me chamo Caroline, eu sou psicóloga, eu atuo em uma clínica em Cruz Alta e eu sou de Cruz Alta. A Débora gostaria de se apresentar agora também. Então, meu nome é Débora, eu moro numa cidade aqui de Porto Alegre. Leciono na educação infantil para bebês lá no município de Esteio. Sou pedagoga e estou cursando agora pós-graduação em gestão escolar. E fazendo parte do grupo de estudos aqui, também faço parte de um grupo de estudos nomeado Experienciação, que também estuda sobre educação infantil. E acho que seria isso. Nós pensamos em fazer a apresentação em um estilo de roda de conversa, para que a gente possa trocar experiências mesmo e debater acerca de pontos importantes dos textos, né? Acho que pode passar o slide. Então, falando um pouquinho sobre o primeiro texto, que tem o título Música para Bebês em retrospectiva, um estudo sobre as repercussões nas crianças e suas famílias. Então, esse texto, ele trouxe apontamentos acerca da história do projeto Música para Bebês. E ele revisa, então, o início do projeto e todo o aperfeiçoamento que foi se colocando até atingir os resultados esperados para essas crianças que participavam do projeto. Enquanto nós debatíamos no grupo, até falei para as gurias que eu confesso que eu fiquei bem curiosa acerca do destino dessas crianças hoje em dia, né? Como que elas estão, principalmente, em relação às suas questões da musicalização. Ela atribui ali no texto, né? Os caminhos que foram seguidos, que primeiramente teve um levantamento de dados, depois da seleção dos pais, e depois eles foram entrando em contato para entrevistas. E eu fiquei pensando que interessante seria se, hoje em dia, essas crianças tivessem a possibilidade, já grandes, né? Porque tem um bom tempo o projeto, a possibilidade de se encontrarem e se reverem, de fato, né? Porque elas eram muito pequenas. Então, até apontei para a Débora, que foi uma curiosidade muito grande minha, saber do destino dessas crianças, o que estão fazendo, principalmente em relação às suas questões de música, se seguiram. A Fábio levantou a mão ali? Não sei se a Débora quer falar antes, mas só rapidinho. Tem um participante desse projeto que o irmão dele, que é bebezinho, participou do nosso projeto, né? Que ele é até da família da Cris, né? E daí foi bem bacana também, porque a mãe dele, nas entrevistas, falou, né? Ele está com 12 anos hoje em dia, e ela falou que teve essa experiência com esse filho mais velho, e daí agora ela participou do nosso projeto com os bebês, porque ela também queria proporcionar essa experiência, porque ela gostou muito, né? Então, é uma de, de repente, a gente tentar fazer uma reunião aí, né? É, o Matheus, é verdade. O Matheus, ele é bem musical, bem musical mesmo. É, ele toca teclado, e a família deles, né? É bem envolvida com a música, os pais são professores de inglês. É, eles são professores de inglês, porque ela canta muito, assim, né? Então, é bem bacana, assim, de repente. A gente consegue, a partir dela, dá para tentar pensar nos outros participantes, né? Mas ela disse que foi bem bacana a experiência, tanto que ela quis participar de novo, né? É, e na verdade, assim, desculpa, Débora, já, bem rapidinho. E a Lívia, quem fez o trabalho com ela, com o bebê, como o bebê, fui eu, então, ela. Ela era pequenininha, ficava comigo, né? Tanto que o livro das Cantigas de Ninar, a ideia de pesquisa, foi muito a partir da Lívia. Eu estava com ela acalentando no colo e pensando em pesquisa, e aí eu olhei para ela e disse, mas é isso. Então, a Lívia fez comigo, né? Na época, com o bebê, em casa. Aí, depois, ela foi e trabalhou com o Matheus e foi para lá, e agora o Arthur. Então, é uma dinastia. Mas que mostra a importância, né? Que para ela foi bom, que dela quis proporcionar para os filhos, proporcionou para um dos filhos, foi uma experiência boa. E agora mesmo, na pandemia, essa loucura de trabalho, né? Que ela teve que até desmarcar, não é paciente, não é paciente, é a gente que trata, né, Carol? Teve que desmarcar aluno, né? Que ela é professora de inglês, e ela disse que realmente desmarcou para ter um horário na agenda para participar do projeto com o bebê. Então, o quanto, né? Já mostra a importância aí. Eu ia fazer um comentário que a gente sempre fica, quando a gente lê, a gente fica fazendo, eu pelo menos faço imagens na minha mente, né? Fico pensando, imaginando como é que, tentando materializar, né? O que está escrito, assim, né? E uma das coisas que a gente foi conversando foi sobre isso, assim, né? De ouvir, assim, talvez, aí a gente, que nem a prof. Cris colocou ali, de talvez uma, a Fábio, desculpa, uma reunião, assim, de poder ouvir dessas, hoje, adolescentes, né? Que participaram desse projeto, e aí eu fiquei pensando, assim, né? A Betina participando no ano passado, né? Aí eu fiquei pensando, porra, daqui a alguns anos, né? Colher esses frutos, né? Porque uma das coisas bem interessantes que apareceu ali foi a continuidade, né? E isso remete realmente para quem é pai e mãe que não tem essa experiência, assim, e que não teve o contato com as questões da música, né? Quando começa a ter o contato, tu fica, parece que, viciado, né? Porque tu não quer mais abandonar, e aí tu fica naquela ânsia de querer mais e mais e mais e mais, né? E eu não vejo a hora da pandemia dar uma, como é que se diz, uma aliviada, passar de uma vez para a gente poder passear mais, sair mais. Mas agora tem a exposição da Tarsila do Amaral, ali no Santander, aqui em Porto Alegre, que eu estou louca para levar a Betina, né? E aí eu fico pensando em eventos musicais e coisas que tem para bebês, né? E é muito difícil, né? Essa exposição da Tarsila, assim, saindo um pouco da questão da música, mas acho que tem a ver com a questão da arte, né? Que pode envolver, assim, fazendo um link. É difícil a gente encontrar algo pensado para os bebês, né? Especificamente para os bebês, assim, né? E quando tem essas oportunidades, assim, a gente não quer perder, né? Então, eu já vi outras, teatro para bebês também, eventos bem voltados, assim, mas eu ainda acho pouco, sabe? Comparado ao que a gente tem aí disponível, mas a gente tem, né? Então, dá para a gente conseguir participar, assim, né? Mas desse olhar voltado para o bebê, né? Essas possibilidades para o bebê. E pensando na questão de... Do quanto que esses projetos, que essas participações, que essa imersão na cultura, na cultura artística, assim, pode trazer para as crianças ali, depois, futuramente, o que ficou de memórias, né? Afetivas para elas, daqueles momentos de poder ouvir deles, né? É Arthur, o nome que vocês falaram, do filho da Lívia, que participou no ano passado, né? Isso. E o outro... É Matheus. O Matheus que é o irmão, o irmão mais velho. De poder, quem sabe, um dia proporcionar, ouvir ele, né? Falando o que ficou para ele, assim, né? Porque a gente fica, enquanto mãe, assim, a gente vai repassar, assim, né? No caso, mas eu estou louca para ouvir o que a Betina vai falar depois, né? Amor. Sobre essas questões. Ela é super aberta, dá para pensar alguma coisa, assim. A Lívia é bem, bem aberta para isso. É uma rota de conversa. Essa é a minha contribuição agora, nesse momento, deixar a Carol dar continuidade. Isso que a Débora falou acerca de eventos para bebês, acredito que deveria ser mais naturalizado isso. Porque retoma toda a questão que nós falamos desde o início dos encontros. Que a criança, ela entende tudo que está ao seu redor. Ela compreende o sentido das coisas. Cabe o adulto olhar para essa criança de um jeito diferente. Um jeito que também compreenda que essa criança, ela não é um sujeito raso. Ela entende tudo que cerca. E o projeto, ele vem também para naturalizar essa questão de trazer para os bebês, desde cedo, o contato com a arte, com a cultura e com a música. No decorrer do texto, dá para perceber o quão isso é importante. E a repercussão que o projeto teve, tem e que implica, transmite ainda mais a importância de naturalizar. Porque é a partir dessa repercussão que mais pais vão percebendo a importância de colocar seus bebês em contato com a música, mas não só com a música, mas com o sentido que aquela atividade vai transmitir. Posso falar? Pode falar. Eu não vi que tinha erguido a mão ali. Ah, tá não. Tranquilo. Então, eu queria comentar ali sobre o texto, né? Tem uma frase que fala ali, os pais não saberiam, não sabem até hoje, muitos pais, né? Ignoram o grande valor que a música ocupa nesses primeiros anos, né? E a gente falando aqui da pesquisa, de analisar daqui a um tempo, há tantos anos que se passou, né? Há dez anos. Mas não precisa nem se esperar tanto tempo para a gente ver tantos resultados. A gente está lendo sempre, né? Da Esther, Mayer e outras ali, a questão do laço afetivo, da questão imediata que a música faz, né? Então, se todo mundo pudesse ter um acesso ao estudo e ver o resultado imediato, né? Já veria quão importante é essa questão da música. Eu tenho meus filhos aqui com cinco anos. E mesmo sendo pequenos, tem as músicas bem de bebê mesmo, que eu cantava para ninar. E quando eles têm curiosidade de saber Ah, o que que tu cantava para eu dormir? E eles ficam até tão assim, parecem uns adolescentes bebês, assim, porque eles não querem, eles têm uma certa assim... Ai, canta para mim quando era bebê como é que era. Estão loucos para escutar. Estão loucos para que eu conte como é que era bebê, mas às vezes não querem nem assim que... Dizer que estão interessados naquela coisa de bebê ainda, né? Mas eles já demonstram aquele laço afetivo, de escutar aquela música, de gostar, de assistir os vídeos de quando eram pequenos, né? Então, é que nem a... A Carol acabou de falar ali que... A questão, ela vai se construindo, né? Eles têm uma linguagem desde cedo e a gente é privilegiado. Mesmo que a gente não tenha eventos para colocar os bebês, a gente é muito privilegiado em estudar e saber o quanto é importante a gente fazer. No nosso dia a dia, né? A gente aproveitar e saber o quanto é bom se a gente faz a música para acalmar, faz a música para isso, para aquilo, mas a gente sabe do peso que tem e do que isso vai gerar. E sim, a longo prazo, a gente vai ver muita coisa, mas imediatamente também a gente vê muita coisa imediata e a curto prazo. A gente vê que é diferente, né? Se a música não tivesse toda a força que ela tem, né? Ela não teria perpetuado ao longo do tempo e se tornado cada vez melhor. É uma linguagem que é vida, né? Então, a gente vê a importância. E a gente é muito privilegiada, gurias, assim, de quem não é bebê, tem a Carol agora que vai ter bebê ali. Olha que privilégio ter todo esse conhecimento e poder fazer isso com seus próprios filhos todos os dias, né? Porque a gente canta quase todos os dias. Ainda mais quando é bebê, é muito. Então, a gente é muito privilegiado. Sim, Fábio, tu sabe que é todo dia, né, Fábio? É banho todo dia, é comida todo dia, é cantar todo dia. É assim, ó, é surtar um pouquinho quase todo dia. Então, cantar também quase é todo dia. Tudo pra quem é mãe intensa, é tudo todo dia. Desde a barriga, tá, Carol? E os pais também, né? Que a gente tem que dar uma pesquisa. Até botei no meu trabalho. Sugestão aí. Débora, tu gostaria de falar? A tua mão tá levantada ali ainda. Desculpa, acho que eu não baixei, mas aproveitar, então. No primeiro encontro que a gente teve, né, o primeiro estudo, né, foi da Estéria e da Hilária, se não me falha a memória, os textos, né, e até eu trouxe um videozinho do meu primo, né, filho da minha prima, é, meu primo. E ela fala que até hoje eles têm 5 e 4, ou 6 e 4, e eles pedem pra mãe também, assim como a Grazi falou, pedem pra mãe cantar, e eles têm uma memória afetiva, porque a mãe deles cantou bastante pra eles durante toda a gestação, e eles têm uma memória afetiva de se acalmar com uma música que a mãe canta. Até hoje ela faz essa, as crianças fazem a solicitação, e as crianças têm essa curiosidade ali, como a Grazi colocou, né, de querer saber esses momentos, né, e realmente, ó, a Grazi falou tudo ali, a gente é bem privilegiado por ter esse conhecimento ali, a Carol até colocou conhecimento é poder, e poder transmitir isso a mais pessoas, né, pra que possa repercutir e atingir mais famílias, mais bebês, né. Isso é bem bacana, assim, é bem gratificante estar participando do projeto, assim, e ter esse conhecimento, né. Era isso que eu gostaria de colocar, assim. E sobre essa questão da memória afetiva, certamente essas crianças que têm essa memória afetiva, que hoje em dia são maiores, e que vocês trazem os relatos, vão reproduzir isso também, quando se tornarem pais. Eu tenho uma sobrinha, ela tem um ano e um mês, e a minha irmã, quando ela descobriu que ela estava grávida, ela, desde a barriga, já cantava uma musiquinha pra Aurora, e essa música a minha avó cantava pra ela. E ela tinha um laço muito forte, minha avó faleceu, e ficou essa questão da memória afetiva com a minha irmã, quando ela escutava a música, uma música bem antiga. E quando a Aurora nasceu, desde pequeno, desde pequenininha, pra nanar a Aurora, ela trazia essa canção que a minha avó cantava pra ela. Então, eu acredito que a Aurora, quando crescer, também vai ter em mente essa memória afetiva que a mãe dela transmitiu, mas que foi, na verdade, a nossa avó que plantou ali. Que quando a Aurora ter filhos, ela vai transmitir isso também para os filhos dela, e assim vai seguir uma corrente de memórias afetivas, se assim posso dizer. Então, só trazendo esse relato pra implicar mesmo, contribuir de alguma forma, essa questão da importância, né, de se vincular com a criança quando tá nanando, quando tá cantando, pra transmitir isso. Porque fica uma marca muito forte que a criança vai levar pro resto da vida. A prof ergueu a mão ali. Mas o Thiaguinho acho que tá antes, né? Eu tô pelo celular, eu não consigo ver todos. Então, vocês podem abrir o microfone pra ir contribuindo. Eu só ia comentar, né, vocês estavam falando dessa coisa da... até da época, né, da gestação e como isso fica e fica futuramente. Eu lembrei... Eu agora não sei se foi aqui no grupo de estudo um texto que eu li, e se não me engano, acho que era até da própria prof. Cristina, que falava de um caso de um regente que ele... ele tava regendo uma peça lá e ele começou a perceber que ele sabia as notas que iam vir tipo, antes, ele nunca tinha feito ela, mas ele sabia as notas que iam vir antes de virar a página, né? Ele não precisava virar e já sabia. E daí ele foi conversar com a mãe dele e ficou sabendo a mãe dele também era regente, né, só que ela parou depois que ele nasceu, acho, de regente, se não me engano, só que ela regia enquanto estava grávida dele, né, e ela regiu aquela mesma peça, né, várias vezes enquanto estava grávida, né, então, de como ele criou uma memória, né, que ele acabou, tipo, ele sabia o que vinha antes mesmo de ver, mas é do tempo da gestação, né, que ele ouviu, né, só lembrei quando vocês estavam falando disso, desse caso. Talvez a prof possa falar até melhor, né? Excelente, Tiago. Que bom que tu faz menção porque tu já me faz a deixa para o que eu ia falar. Sim, é o caso de um regente e a mãe dele era violoncelista e quando ela estava grávida dele, e o violoncelo fica entre as pernas, né, imaginem, a pessoa, a mulher grávida, justamente a barriga está ali no violoncelo. então todas as peças que ele, que ela ensaiava, porque ela estava na finalização também do curso dela, estava grávida dele, então aquilo tudo passou para ele e quando ele se deparou anos depois, enfim, em um processo lá de regência, ele já sabia essas peças, né, e isso traz, então, que bom que o Tiago lembra isso, isso traz essa questão da audição que já se tem dentro do ventre materno, né, e se a gente pensar que no ventre materno o bebezinho está ali num meio aquoso, né, e se a gente lembrar que na física, na propagação dos sons, o som se propaga mais nos sólidos, mais rapidamente, depois nos líquidos, né, e claro, depois no gasoso, mas o líquido, então, que é o meio em que o bebezinho está, é um meio muito bom para a propagação do som. O que eu quero dizer com tudo isso, né, que um próximo passo da gente, como ação, seja um curso ou algum trabalho nosso para mães grávidas, porque o que acontece, já é aí que começa, né, e aí, com poucas semanas de gestação, o bebezinho já tem a sua audição formada, e tem também a visão, claro que lá na barriga vai ver sombras, enfim, mas a audição que nos importa muito já tem formada, então, vejam que maravilha o trabalho com mães, que não é só um trabalho musical, é um trabalho inteiro, né, que pega a questão da afetividade também, aí a mãe canta, e vocês sabem que internamente a voz vai passar com muito mais intensidade e afetiva e sonora também, juntamente com leitura, então, cenas dos próximos capítulos para nós pensarmos, que são essas vivências musicais e literárias para mulheres grávidas, e aí, por enquanto, são as mulheres que ainda engravidam, né, daqui a pouco, quando os homens também começarem, não tem problema, a gente abre, mas é esse momento que aí já ainda está dentro do ventre materno, vejam que maravilha isso, Carolzinha, né, só para falar, a Carol vai ser a primeira inscrita, aí o tombo aqui, meu computador já descarregado, perdi o bondo da conversa, vivências musicais e literárias para grávidas, se apressem, então, por favor. Eu comentei isso ali, não dá para intimar os pais também, né, prof, mesmo que não estão grávidos, mas eles também podem participar de uma coisa como essa, né? Com certeza, o meu marido foi o mais grávido possível, né, e é isso mesmo, e é junto, né, a única coisa que paria ainda é com a gente, né, mas antes também, inclusive assim, e relatos também que tem dos maridos, né, dos pais falando com o bebê dentro do ventre materno, o bebezinho se mexendo lá dentro, então, isso é uma coisa maravilhosa, né, com certeza, os pais e familiares como um todo são fundamentais. Débora, você gostaria de comentar? Então, assim, para a gente dar continuidade ali, eles fizeram os levantamentos de dados, né, através de a primeira análise das fichas, né, de inscrição, para ter os dados das famílias, das crianças, fizeram também questionários, entrevistas, contato telefônico para ter esses dados, né, então, o que surgiu do levantamento dos dados, né, a questão da continuidade dos estudos, né, que a gente comentou anteriormente, das famílias quererem saber mais, né, estudar mais, a questão de participação em eventos musicais, né, que também eles começaram a levar os filhos em shows, em espetáculos infantis, musicais, né, e também trouxeram a questão do contato com os instrumentos musicais, né, que as vivências proporcionavam esse contato, até porque uma aula, assim, proporcionada musical, tu vai ter contato com vários instrumentos, não, talvez aqueles mais tradicionais, assim, violão, enfim, pandeiro, assim, que são instrumentos mais acessíveis, né, então, até eu fico pensando, assim, em outros instrumentos mais sofisticados ou diferenciados que poderiam ter sido apresentados, né, nessas vivências com as crianças, né, e esse contato tanto com a questão da rotina ali que se tinha nas vivências ali da organização das músicas, mas ter esse contato com os instrumentos também foi uma vivência significativa, né, e trouxe, e as famílias trouxeram essas questões, assim, importantes também, né. Pode passar, por favor. Aí a gente fez uns destaques, assim, para trazer o que as famílias falaram, né, sobre essas vivências, né, então, aqui tem o depoimento da Luísa, que é a mãe do Luís, que participou durante quatro semestres, e na época do estudo ali, depois do levantamento, foi, ele tinha dois anos e meio, né, então, a mãe fez um breve relato aqui que a gente recortou e trouxe para vocês terem conhecimento, quem está participando, talvez que vai assistir no YouTube depois, né, daí vai ter uma noção do que as famílias falaram, né. Então, a música é nele uma coisa que chama muito a atenção, no colégio, ele é mais que sociável, ele é mais sociável, afetuoso, tem mais atenção e concentração, ele pega no quarto os instrumentos e dá oi, que nem na aula de música, faz todo mundo dançar com ele, ele quer fazer tudo que ele fazia na aula. Outro dia, pegou uma garrafa pet e lembrou da aula, que tinha aquelas garrafinhas com miçangas. A aula marcou muito o Luiz e não só ele, para eu como mãe. Foi muito importante, para ter contato com CDs, por exemplo, na aula do Luiz, eu aprendi coisas que não aprenderia de forma alguma se não fosse na aula de música junto com o Luiz. Então, só para registrar aqui a questão das aprendizagens, não somente para o bebê, mas também para a família, porque tem toda uma diferença, até a gente conversava, a Carol trouxe uma questão, claro que nesse projeto as famílias, elas eram ou pai, ou mãe, ou responsável, ou babá, enfim, as pessoas se inscreviam e iriam realizar. Aí nós ficamos pensando na possibilidade de o quanto uma pessoa, um adulto, porque o bebê vai depender 100% do adulto, o quanto que se a pessoa, o adulto, não se entregar por inteiro, o quanto isso vai fazer diferença nessa vivência para a criança, porque a família, o reeducador, referência, o adulto, vai fazer toda a diferença em passar aquilo daqui a um pouco, se a pessoa fizer de má vontade, digamos assim, vai passar também para o bebê aquele sentimento, então, o quanto o adulto que está ali presente tem que estar presente de fato, se desligar e estar ali vivenciando aquele momento, e ali as famílias trouxeram não só as aprendizagens que os bebês tiveram, mas o quanto para o adulto foi significativo, eu vi que alguém levantou a mão aqui também, eu estou no celular, então, fui eu, quem levantou primeiro, eu também não consigo ver se mais alguém levantou a mão, mas só para fazer um gancho rapidinho nisso que a Débora falou, nós comentamos bastante essa questão do desejo mútuo, tem que ter primeiramente o desejo do pai de quem está fazendo a função para aquela criança para poder dar suporte para que a criança desenvolva o seu desejo, e então as atividades propostas, elas, dessa forma, geram um conhecimento mútuo, a criança aprende, mas quem está fazendo a função para aquela criança também aprende, então, o progresso dessa criança vai acontecer se ter o engajamento dos dois lados, quem mais tinha levantado a mão, eu não consigo ver. Eu tinha levantado, eu queria só fazer um link com o que a Débora falou ali, agora eu vi que o Tiago também lembrou no chat que no encontro passado um dos textos falava sobre os perfis de mães, né, tendo mãe como aquela participante do projeto, sendo pai, mãe, babá, enfim, e aí falava muito da questão de como eles influenciavam na relação naquele momento, né, tinha a mãe equilibrada, a perfeita, a que não estava nem aí, eu não lembro exatamente as termologias, mas como influenciava na aprendizagem do bebê naquela hora, na própria experiênciação da aula de musicalização, né, então, então, como é, é um papel muito importante quem está junto com o bebê, que tem o papel de equilibrar, né, deixar o bebê experienciar, mas também não deixar com que ele se perca em meio a tantos estímulos. Sim, Jennifer, isso que tu coloca é bem importante, porque um texto acaba se casando com o outro, né, não tem como desconsiderar e essa questão de quem está com o bebê até atingir um equilíbrio tem que estar aberto para ir se conhecendo, ir aprendendo também, porque o equilíbrio não vai acontecer assim, né, como nós falávamos no outro encontro. Aquela mãe, ela vai ter que ir se trabalhando também em meio àquela atividade. Quem está fazendo aquela função vai ter que ir vendo os pontos marcantes até atingir o equilíbrio, né, que no texto anterior que nós debatimos 15 dias atrás dizia que nos encontros a mãe que seria, né, a mãe ideal era essa mãe equilibrada, né, que dava o suporte necessário para que a criança pudesse ir se desenvolvendo. mas essa mãe quem está fazendo essa função tem que estar aberto também, né, para essas novas aprendizagens e se dar conta que ela transmite um aprendizado mas aquele bebê também vai transmitir um aprendizado para ela porque afinal não é porque nasce um bebê que vai nascer uma mãe, né, essa mãe ela vai se tornando mãe, vai aprendendo com aquilo. Só só desculpa antes de eu passar é só fazendo também o link assim como a mãe vai aprendendo equilíbrio o próprio professor de música porque assim a minha primeira experiência com bebês foi essa virtual através do projeto de extensão antes eu tive contato com crianças já de quatro anos mas bebês de meses de um, dois anos eu não tive então querendo ou não ao passar das vivências ao passar do projeto a gente foi aprendendo o nosso equilíbrio também, né até que momento a gente pode fazer tal atividade como introduzir aquela atividade o quanto falar o quanto cantar então também é uma questão de equilíbrio do próprio professor de música Aí vou ligar Jane com o que você está falando porque tem um pouco a ver com o que eu ia falar a questão da responsabilidade da escola, né da educação porque a gente tem alunos que vivem numa realidade bem caótica que não tem nenhum tipo de atenção e a gente fala dessa atenção exclusiva que o bebê tem que ter da gente enquanto ser humano em cada idade em cada fase da vida a gente precisa muitas vezes de uma atenção bem exclusiva, né e que eles não têm e às vezes é só na escola que eles vão ter, né então essa nossa responsabilidade sendo professor de educação musical ou sendo de outra área também, né pra que a gente tenha noção disso outra coisa que eu queria citar que no texto fala, né da importância do cuidador o quanto ele tem que estar assim disponível pra criança o quanto ele tem que estar comprometido com a relação que ele vai estabelecer por isso que eu vejo assim hoje tão importante a gente ter noção quando vai ter filho que se pudesse ser programado que se pudesse ser esperado, né a gente sabe que não às vezes não é programado e dá tudo certo depois, né mas outras coisas a gente tem o folclore a gente tem uma cultura graças a Deus, né de folclore desse canto do povo são canções a gente fala aqui fala muito que é importante que a criança tenha a repetição a mesma ação, né da música e o nosso folclore permite isso, né a gente não tem eu não tinha um vasto repertório e até eu até conhecia muita coisa por ter cantado muito tempo em coral e até por gostar de música mas a gente acaba cantando a mesma coisa até a gente na visão ignorante até me assaria nossa, eu canto tão pouca coisa pro meu filho mas como é importante a repetição essa rotina repetitiva pra que ele possa incutir, né a repetição faz com que aquilo seja assimilado, né então meio importante e só pra finalizar na semana passada eu fiquei muito chateada que eu falei uma coisa muito rápido e eu não eu falei da falando aqui de ambiente caótico, né que seja em casa e no hospital que foi a questão que a Alessandra tinha levantado e eu falei que tinha dois partos e uma pessoa perdeu o bebê no momento do parto só pra avisar que veio de uma gestação muito de risco era bem grave o caso e foi bem prematuro tá, gente não foi assim que foi ganhar o bebê e faleceu eu acabei vomitando as coisas assim meu Deus eu nem expliquei, né a pessoa foi ganhar e perdeu o bebê não foram dois partos juntos eu tava fotografando o outro e aquela mãe veio eu perder mas foi uma gestação super de risco bem complicada que tinha começou nas trompas e depois veio pro útero e gerou então foi uma gestação assim que não foi normal, né e culminou com esse falecimento então eu não gostei de ter falado disse, meu Deus daqui a pouco sai esse nosso é muito raro isso acontecer no parto a gente sabe que tem um pré-natal dá tudo certo só essa questão que eu queria deixar claro que eu falei assim muito rápido disse, meu Deus assustei as pessoas e falei uma coisa assim e deixei no ar então eu só queria me desculpar e retratar esse ladinho tem mais alguém que levantou a mão o Thiago o Thiago não se quer falar Thiago ah, eu acho que eu me esqueci do ponto que eu ia trazer segue o baile depois se eu lembrar eu falo de novo depois volta mais alguém pessoal porque eu não consigo visualizar também se tem aqui aparece só de mão levantada não algumas janelinhas aqui tá não só para trazer assim agora a Jennifer falou a Grais também falou e o quanto isso essas vivências que foram oportunizadas tanto para o bebê quanto para o adulto no caso possibilitam as aprendizagens ali até ela traz no texto sobre a questão do desenvolvimento da linguagem e ela traz as questões da entonação ali aquele balbucio aquelas os primeiros sons que os bebês foram realizando né também foram aprendizados e contribuições para o desenvolvimento verbal da criança né do bebê e os conhecimentos musicais também né eu vou me adiantar um pouco aqui mas depois a gente vai trazer do segundo texto é sobre a importância da formação né essa questão que a Jennifer trouxe né do professor também ter esse equilíbrio né o quanto essas questões da formação também são relevantes importantes de esterem debatidas porque às vezes no segundo texto ela traz sobre as questões de e até eu me lembrei da palestra que a professora Bethânia fez no curso né de que às vezes as pessoas nem conhecem né que existe esse trabalho com os bebês né e a relevância e a importância desse desenvolvimento o Thiago colocou ali no chat ali sobre o o relato que ela fez do bebê da criança que participou agora eu não lembro qual foi a a faixa etária mas que ela fez um acompanhamento cinco meses ela começou de participar e depois ela fez o relato dele participando de coral ali né fazendo apresentação e tinha a questão de um problema de hidrocefalia né o quanto talvez essas questões e essas vivências contribuíram pra ele e que o laudo muitas vezes não não é determinante né não é um rótulo ali na cabeça da criança dizendo que ela não vai ser capaz né enfim eu até trago essa questão assim achei bem pertinente que o Thiago trouxe porque às vezes a gente trabalha e hoje eu tô com essa dificuldade digamos assim da aceitação das famílias pelo fato de uma criança ter alguma necessidade especial né então especificamente a síndrome de Down né no caso né quanto a família é importante pra esse momento de aceitar esse fato né e poder possibilitar pra criança ver aquela criança que ela tem potencial e não já deixar um rótulo dizendo que ela vai ser talvez um peso pra família né então hoje o quanto até esses estudos que a gente tá me oportunizando assim eu tenho pensado de que forma que eu posso estar atingindo esse bebê né que hoje eu tenho atendimento remoto com essa família né e o quanto tá sendo difícil assim de trabalhar com a família sobre isso e poder mostrar que esse bebê é um ser potente né e que nesse momento ele precisa muito do apoio da família e a família olhar pra ele como um ser potente né então tem várias questões ali que estão aparecendo assim né e aí eu queria trazer assim colaborando com as questões que a gente já trouxe né do quanto o papel do adulto é importante pra esse momento o quanto esse aprendizado é mútuo né o quanto a troca o quanto o aprendizado a gente tem com o bebê o quanto o adulto aprende com o bebê também né e o quanto a família está em parceria e a Grazi trouxe as questões da escola também eu acho bem importante a gente trazer essa questão à tona assim porque nós discutíamos também sobre a questão de repertório né as crianças elas estão inseridas desde é muito difícil eu acho que nas culturas assim não ter nenhuma vivência musical né não ter uma cantiga de niná não ter um momento de acalento é muito difícil isso é cultural a música ela está ela está junto assim né até nós no primeiro texto lá do primeiro encontro né a gente trouxe as questões lá da pré-história né sobre essas questões que a música ela está presente e o papel da escola ali na questão do repertório porque às vezes o que a família tem em casa e até a questão da vulnerabilidade social também não possibilita essas vivências e esse acesso a essa cultura que a gente vem conversando e vem falando né no encontro de hoje né e o quanto que a escola não deve reproduzir sabe vivências como é que eu posso dizer em poucas aprendizagens ou vivências muito pobres culturalmente né o quanto que a escola ele pode deve possibilitar experiências diferentes para as crianças né de outras culturas de outras etnias enfim outros estilos musicais né outro dia eu levei fiz uma proposta lá com os bebês e levei música clássica né e a minha colega olhou para mim assim pensando assim o que essa louca está fazendo né trazendo essa música clássica assim né e aí eu disse para ela não vamos ouvir aqui vamos vamos ver o que vai acontecer né se possibilita fica com a mente aberta para ter outras aprendizagens né porque às vezes fica aquela repetitividade e aquelas músicas ganhada ou enfim outras familiaridades que às vezes as crianças já possuem em casa né não que não seja importante ou enfim mas eu penso que a gente pode ampliar muito mais né então só para trazer uma um gancho assim na fala que foi colocada e que o segundo texto proporciona essa essas análises e essas esses pensamentos para a gente poder estar refletindo né eu me antecipei aqui eu vi que algumas mãos foram se levantando mas não sei a ordem aí pessoal eu lembrei o que eu queria falar tu me fez lembrar o que eu queria falar né não eu queria ressaltar esse ponto também que todos aqui já comentaram assim né da questão da importância e eu lembro que eu sempre falava nas nossas reuniões até quando a gente estava preparando lá as vivências né do quanto a gente tem que sempre lembrar que eu acho que quando a gente faz né essa vivência ela é até mais para a família do que para o bebê né a gente tem que tomar esse cuidado de não ter tanto foco assim de ah a gente vai fazer a vivência para os bebês porque o momento nosso da vivência é aquele né agora a família com o bebê é o resto o resto do do dia o resto da vida né então assim a gente não pode esquecer que eu acho né pelo menos e acho que os colegas concordam porque nas reuniões a gente sempre concorda que o nosso foco é estimular e trazer isso essa cultura da música para a família porque daí elas vão dar continuidade daí vai acontecer aquilo que a prof Cris falou né de gerações gerações está lá de novo fazendo e daí uma passou para a outra né por quê? porque né a família abraçou aquilo né a criança ela vai fazer aquela vivência se a gente focar só em fazer a musiquinha e daí eu acho que é um pouco o que acontece por exemplo com essa coisa musical mais comercial né como você fala tipo galinha pintadinha etc que ela é muito focada em fazer aquele momentinho para o bebê né e daí eu penso até no a gente estava trazendo aqui né de espetáculos para bebês tipo é interessante mas tem que tomar cuidado como é que tu vai construir esse espetáculo vai ser só uma apresentaçãozinha bonita para o bebê né porque se for só isso eu não sei o quanto isso será proveitoso agora né eu próprio Ilha da Lua ali que a Carol trouxe para nós né esqueci o nome deles agora Ramiro e a Sandra e Ramiro Marques que tu vê que o espetáculo deles é um espetáculo mas é uma proposta diferente porque é uma proposta de que? de estar com a família junto e tu fazer as atividades né e a família aprender a fazer atividade para fazer com a criança né a própria proposta que a que a professora Maria Bethânia trouxe lá que eles fazem lá na na universidade lá de Minas Gerais também tu percebe que é uma questão de o que? de trazer uma música sem palavras mas que está ali a família junto apreciando e que possa dar continuidade a isso né então assim eu acho que é muito importante pensar isso e daí pensar naquilo que também no curso lá mexeu muito comigo o curso né o curso lá a Maria Bethânia trouxe né a questão de de como vá perdi o fio da minhada agora esquece esquece me perdi nos pensamentos aqui depois eu falo de novo deixa eu largar vou largar a palavra mais alguém inscrito antes de mim trazendo essa a conversa para o lado da formação então que a gente falou e que para quem sabe é uma temática que eu sempre me interesso né tanto a gente falou da formação aí em nível familiar né que sem elas não tem como se tratando de bebês acontecer ali né a vivência e a gente vê tem dia que a família não está muito bem né tem dia que não está num bom dia e aí se a família está mais assim sem participar muito a criança acaba ficando mais solta tem dia que a criança não está muito bem e aí que a família também pode tentar fazer tudo que ela quiser e não vai conseguir daquela criança né aquela interação no momento mas a família sabendo ela pode retomar numa outra situação mais oportuna né e aí estendendo ao que a Débora falou a formação também dos professores da equipe como um todo porque os bebês estão na escola né os bebês estão nos berçários desde bem pequenininhos e eles têm a professora referência e tem as auxiliares de sala ali né que também são referências para essa criança então se esse grupo né se essa escola se essa rede não tem informação para compreender a importância disso e como isso ocorre esse aprendizado né dos bebês e essa continuidade e a importância do adulto fica de novo a atividade por atividade né o botar uma música para botar uma música apreciar não é o problema uma proposta de apreciação não é o problema mas aquela coisa sempre solta sempre solta né e aí eu boto o vídeo ali igual eu presenciava numa escola que eu trabalhei o vídeo da galinha pintadinha do começo ao fim para as crianças ficarem ali dançando e tá claro para um momento assim mais de deleite legal mas o que pode ser feito para além disso né então não estranha as colegas ficarem achando ah coisa botar música clássica para os bebês e pensarem que ah que chatice sabe eu ouvi da minha comadre na visita Rio Grande achei bem interessante uma experiência do ensino remoto filho dela já maior recebeu uma proposta de ouvir uma música e se expressar com desenho enquanto ouvia o meu afilhado que é essa criança ele é uma criança muito assim ele se interessa por outras questões então ele achou chata aquela proposta da professora e aí ela disse aí ela mandou para ele uma musiquinha para ele ficar desenhando e depois tinha que escrever o que achou e ele achou uma chatice e eu disse eu podia colocar porque a personalidade dele aquela proposta daquele jeito foi algo que ele não não curtiu mas tem pessoas que gostam e a professora tinha uma intenção a mandar aquilo e aí eu fiquei pensando porque ano passado mandei isso para os meus alunos grandes dos anos finais e eu fiquei pensando imagina a reação claro a gente tem uma intencionalidade mas a importância da formação tanto familiar ali que a gente já está dado para nós que é importante mas nas escolas se a gente for pensar o que tem de formação para bebê e música nas escolas aí quem vai se inscrever para o mestrado fica a dica não sei se tem alguém não fica a dica com certeza Carolzinha e aí eu acho que também pega algumas questões aí que nós efetivamente em relação à escola obrigatoriedade se dá a partir dos quatro anos né e aí eu vou dizer para vocês eu vivi uma situação na Secretaria de Educação nós tínhamos muitos berçários nas nossas escolas menos de quatro anos tínhamos muitos o que que aconteceu nos momentos de crise a gente sabe aonde que cortam né naquilo que não é obrigatório como não era obrigatório acabou que se voltou apenas para os quatro anos e acabou-se com berçários né ou paulatinamente isso está sendo acabado nesse sentido também é um problema para a gente mas é importante que as crianças também caso as famílias necessitem estejam nas escolas também e isso é bom e é ruim é estou eu e o Caetano Veloso aqui porque o que que acontece claro aí também as crianças não estão com suas famílias ou com sua mãe enfim mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar eu mesmo antes dos três anos a Carolzinha ia para a escolinha né então esse é um aspecto para pensar que eu só estou colocando lenha na fogueira mas eu não tenho a resposta para isso e acho que nesse momento de crise eles cortam o que é a gordurinha né e que era essa gordurinha aí um outro aspecto mas assim pensando nas crianças indo na escola e a gente tem creches então se não for a escola pública nós temos creches que tem berçários porque há necessidade então esse trabalho e aí falando na questão da educação propriamente dita ele tem que ser bem trabalhado com educadores e educadoras e aí não vão ser necessariamente professores e professoras de música mas aí eu volto a questão que eu defendo que não somente nós professores de música podemos trabalhar e aí este repertório ele é muito importante que seja diverso e sim nós possamos incluir música erudita mas possamos incluir música popular possamos incluir toda a vasta gama possível de música e de experiências musicais e culturais para as crianças se a gente quiser expandir isso aí e aí saindo da escola e falando então no caso das famílias e das mães com o bebezinho ainda no ventre materno o quanto é importante que também ali essa diversidade aconteça mas para que isso possa acontecer também essas mães têm que ser orientadas muitas são mas outras tantas a gente sabe que não muitas dessas mães são meninas sabemos disso que engravidam em idade muito precoce e acabam se vendo aí nessa função de mãe enfim e de pais também o que quer que seja então esse trabalho também é um trabalho de educação e aí eu volto para a escola porque talvez numa visão mais abrangente de escola nós pudéssemos pensar que também essas famílias a gente poderia orientar a gente não vai dar aula para a família não é isso mas que a gente poderia orientar dar ideias e aí talvez nesse processo nós pudéssemos estreitar mais os laços com as famílias e isso eu tenho praticamente certeza que ajudaria no processo educativo das crianças que estão na escola porque aí as famílias entendem que nós somos parceiras nós estamos querendo ajudar né só algumas coisas que me vieram à cabeça eu vou ter que fazer uma tréplica aqui aproveitar ao mesmo tempo que né quando se trata de o que vamos cortar em termos de né finanças a gente corta o que não é da faixa etária que não é obrigatória a demanda pela faixa etária 0 a 3 é gigante e ela é proposta política nas eleições porque aí o que que acontece né todo mundo sabe tem uma procura muito grande por 0 a 3 tanto que as EMEFs que as de fundamental agora tem educação infantil pré-escolar a lei 4 e 5 e eu já fiquei sabendo de uma em Rio Grande que eu nem sabia que tá tendo berçário uma EMEF com berçário geralmente EMEF não tem estrutura pra isso então se adapta uma estrutura pra receber assim a oferta mais vaga e vou diminuindo né a demanda do município então a gente sabe que tem muito bebê na escola né nas privadas nas conveniadas nas públicas tem muito bebê e aí o que a gente vê vou falar que é de senso comum tá das passagens que eu fiz por alguns lugares é isso é essa musiquinha é essa inha né ainda nas privadas às vezes tem professores de música o que é legal porque aí né é um outro tipo de convênio que eles fazem de tratativa é mais fácil de conseguir na pública às vezes não é muito a realidade né dependendo do município São Leopoldo por exemplo ter um professor de música tem convênio com a ESTE ou com outras instituições aparece a cada 3 anos um estagiário querendo fazer um estágio na tua escola e aí né ali acontece então essa por isso que a gente fala dessa formação né quem é que vai oportunizar para os bebês se as famílias não tiverem esse conhecimento né essa informação que geralmente não se tem é um relato legal uma colega me procurou por causa dessas nossas postagens das atividades do Grupen e ela viu a que eu compartilhei a palestra da Betânia né e ela se interessou e ela disse assim ah Carol lá na nossa escola é uma escola que está sendo referência em Rio Grande bem legal assim a nossa escola a gente está tendo agora que atender os bebês online começaram Rio Grande começou faz pouco tempo assim com os bebês ter proposta remota e ela disse e eu sinceramente eu não sei o que fazer com um berçário online e aí ela disse e eu apostei na música porque a gente já fez projetos juntos de música né e ela disse porque eu vejo que é muito possível a música de forma online até pela questão dos recursos né gente as coisas que a gente consegue oferecer olha as vivências que a gente conseguiu fazer então ela começou eu mandei os links para ela das nossas das coisas que a gente tem ali no YouTube para ela dar uma olhada né e alguns materiais que a Fábio tem passado de livros e coisas assim aí ela gostou bastante está compartilhando com o grupo dela então a música está sendo uma alternativa para o trabalho com as propostas remotas de bebês né e famílias então voltamos para a escola eu queria comentar uma coisa que tem relação um pouco com o que a Cristina estava comentando um pouco com o que a Carol falou sobre o ensino remoto e sobre as ligações das famílias eu vou trazer uma experiência aqui minha também de seres comuns assim com uma turma um pouco de crianças um pouco mais velhas de 5, 6 anos 7 anos mas dentro desse contexto da pandemia eu trabalhava com um projeto social que se chama Ação Comunitária da Fundarte que trabalhava então nessas zonas mais interioranas de Montenegro e que as crianças não tinham essas atividades voltadas nem na escola e nem com a família voltadas à música ou voltadas à arte e aí eu senti uma diferença trabalhei presencial e agora estou trabalhando remotamente eu senti uma diferença gigante com a relação à família assim talvez seja esse um ponto positivo um pouco da questão online porque mesmo que tu estejas fazendo atividade com as crianças ali os pais estão sempre acompanhando as aulas né então tem sempre alguém em casa que coloca ali o computador para a criança olhar enfim ver a aula faz as atividades junto com a criança e eu senti como professora também uma proximidade muito maior dos pais em que eu tinha o contato deles de whatsapp em que eu conseguia falar com eles como é que está o aluno como é que está o teu filho em casa ele está gostando das atividades ele não está gostando eu conseguia ter um feedback também tanto do aluno quanto das famílias em casa se estão fazendo atividade também e coisas que ali no presencial eu muitas vezes não tinha eu nem sabia quem é que eram os pais das crianças que eu estava atendendo então esse é um relato que eu queria trazer não estou dizendo que foi uma maravilha trabalhar virtualmente não é bem isso porque teve seus desafios também mas me deixou um pouco mais próxima dos familiares Tu pode passar ali Bárbara para aquele slide que tem a citação do Nova só para a gente deixar registrado ali que a gente foi entrando no assunto sobre a formação e rendeu bastante discussões eu vi que teve alguém agora que levantou a mãozinha também eu levantei só um adendo rapidinho é que a gente está falando tanto dessa questão de educação musical para o bebê para a família também a família também aprender mas a gente não falou da questão que é a nossa matemática básica que se de bebê for ensinado a música quando grande talvez não se torne um grande musicista mas se torne um grande apreciador então na realidade isso é um looping né a gente planta para continuar colhendo se a gente quer continuar tendo culturas diversas tendo um grande incentivo agora a gente vive um período que é na política a cultura simplesmente né talvez daqui um tempo se a gente for plantando essa sementinha as coisas comecem a mudar por isso que a gente começa com os pequenos eles também vão aprendendo e com os bebês aprendendo os pais também então é tudo interligado né mais alguém ali levantou a mão pessoal não sei se passou alguém despercebido não não tem ninguém bom vocês foram trazendo várias questões assim que eu acho que renderia até mais mais um um encontro só sobre esse assunto né sobre a sobre a formação assim né e bem pertinente assim realmente a gente acaba tendo várias perdas né e uma das perdas que nem a prof Cris trouxe realmente quando se pensa em questões de políticas né não há obrigatoriedade se corta essa oportunidade dos bebês estarem na escola né às vezes agora a gente está num período pandêmico né eu não sei como é que está a realidade de todos os municípios mas eu falo pelo meu município de Esteio onde eu trabalho onde eu tenho a experiência assim para poder falar né a redução né as crianças hoje na minha turma em vez de eu receber 15 que era o que eu poderia receber agora eu recebo somente 3 para dar conta dos protocolos né e a Bárbara trouxe a experiência do online assim e também trouxe essa questão bem importante que eu considero assim que a pandemia trouxe de positivo foi essa proximidade com as famílias né porque na minha escola por exemplo a gente não tinha grupos de WhatsApp a gente não tinha esse contato com as famílias assim a ponto de tu estar na casa delas né porque hoje no meu município lá em Esteio nós fazemos videochamada semanal e agora nós temos também essa questão de interação virtual com as crianças que estão em casa e com as que estão na escola né então surgiu mais uma demanda né de poder fazer essas interações e a Bárbara trouxe ali essas questões de estar se aproximando das famílias e uma coisa que eu trago agora é a dificuldade às vezes das famílias como é que eu posso dizer assim ó tu abriu a casa né eu abri minha casa hoje eu estou aqui com vocês vocês estão eu estou no pátio né e aí eu faço uma proposta por exemplo em caminho para as famílias e aí às vezes as famílias mandam assim ai desculpa prof é que a minha casa é sabe tipo está oculto em obras ou tipo ai desculpa prof não deu nem para arrumar o cabelo da fulana né enfim coisas assim e aí às vezes isso acaba inibindo a participação das famílias né ou até mesmo também outra questão que apareceu foi assim ó de algumas famílias dar a devolutiva das propostas em vídeos fazer assim alguém quer falar também aqui as famílias fazerem a devolutiva em produções assim fazem uns vídeos muito bonitos da proposta realizada outras mandam alguma foto e às vezes isso inibe também a participação de outras famílias então outras questões que a pandemia possibilitou assim poder pensar enquanto falando sobre formação né do quanto os desafios que hoje um professor né tem para poder dar conta e eu vejo assim não deixar aquela criança negligenciada sabe não porque a pandemia possibilitou esse olhar assim mas também a gente olha assim quantas crianças não foram assistidas quantas crianças foram não vistas né e agora com o retorno presencial a gente tem visto vários casos assim em especial nos maiores né que sofreram acho que muito mais do que os bebês ainda por não entender muito bem o que está acontecendo né mas uma das propostas que a Carol trouxe ali da de Rio Grande e realmente é o que nós estamos fazendo ali com os bebês é a música né então como esse esse conhecimento musical possibilita essas aprendizagens para para as crianças né eu vou passar a palavra porque alguém aqui está querendo atenção só para dar uma contribuição sobre essa formação acadêmica né eu fiquei pensando enquanto vocês falavam que é extremamente importante o que nós estamos fazendo aqui porque eu trabalho com crianças né na clínica e eu acredito que após todo todo esse círculo de conversa que nós estamos tendo até dentro da clínica eu vá conseguir modificar as minhas intervenções como profissional e inserir a música de alguma forma levando em consideração que trabalha a linguagem trabalha a expressividade então penso que está sendo de muita valia ter toda essa troca de conhecimento com vocês e ter a oportunidade de estar debatendo acerca de uma temática tão grande porque acredito que ela agregue em todos os meios profissionais alguém gostaria de falar levantou a mão alguém e não consigo ver também eu não levantei a mão mas vou só complementar o que a Carol falou que realmente é super importante né Carol a nossa na nossa área da psicologia eu nunca tinha visto nada nunca tinha estudado nada sobre educação musical e o quanto as pessoas até perguntam esses dias eu fui almoçar na casa dos meus pais e meu pai tá eu não entendo tu fica botando um monte de coisa de música o que isso tem a ver contigo né porque realmente eles ficam pensando o que a gente tá fazendo né então mas se tu for estudar né por exemplo olha toda essa conversa que a gente tá tendo hoje e em várias reuniões que a gente faz o quanto é importante esse trabalho multidisciplinar que até a Betânia falou também no encontro passado não é só o pessoal da música a gente também tem que ter esses outros olhares pro desenvolvimento pras famílias pra esse incentivo então o quanto é importante que de todas as áreas né e até coloquei ali no chat que as inscrições pra pós tá aberta e agora em formato totalmente remoto então também possibilita né que a gente morando em outros lugares possa estar participando hashtag fica a dica aí Carol vamos fazer fala Babi acho que é Babi né que levantou vem para o Ergs você também Tiago quer falar pode falar antes também não tem problema é eu não vi Dior desculpa não eu ia comentar disso que a que a que a Carol falou né tem essa questão da música né até foi acho que em educação musical a gente comentou na aula do quanto a música na verdade ela teve um processo de afastamento do cotidiano né a música principalmente na época mais contemporânea agora ela teve esse afastamento né de que assim ah a música é pros profissionais a música é só pros músicos né só que a música não né e esse projeto ele trabalha muito isso a questão desse projeto das vivências musicais ele é muito pra dizer assim ah não a música ela é do dia a dia é pra você cantar com o bebê né em diversos né a gente tem ali diversas atividades assíncronas que são feitas pra né ano passado não lembro se esse ano também tá sendo feito Fábio ah pra usar uma atividade pro banho pro né pra momentos assim então a música a música é a cesta básica né como diria Gilberto Gil a Carol colocou ali então assim e a gente tem que fazer esse processo de resgatar a música pro cotidiano eu lembro que um dos textos dessa semana ela falou e a Débora levantou antes rapidamente a questão da da entonação por exemplo que é uma coisa super tipo né não é exclusiva da música mas a entonação é algo totalmente musical né porque a entonação que tu dá enquanto tu fala né tu faz isso tu joga né mais agudo mais grave mais forte mais fraco né são todos os conceitos musicais que tu usa e que tu usa né com o bebê por exemplo é algo quase natural assim né a pessoa vai falar com o bebê ela já faz essa entonação diferenciada né que é musical né quando eu li eu lembrei também disso da entonação era uma questão que eu queria trazer né do quanto também a entonação parece que também se perdeu um pouco do dia a dia essa ideia de entonação a nossa entonação parece que foi ficando cada vez mais mais flat mas né a galera fala que o gaúcho tem ainda um pouco disso de de falar meio cantado né então mas mesmo assim a gente vê que se perde um pouco isso né eu lembro que o Pelin trouxe uma vez na oficina de música eletroacústica de como os gregos né a própria fala dos gregos ela era muito musical né que eles praticamente falavam cantando né a própria língua deles meio que fazia parte da língua essa coisa do cantar né então é essa coisa a música do cotidiano o quanto ela é importante né se resgatar isso né e eu queria falar agora uma questão que a a Débora já tocou antes quando ela falou que queria levar né a Betina pra exposição lá do farol da Tarsílula Amaral enfim e essa exposição ela tem também elementos musicais né tu entra assim um quadradinho lá e aí tu escuta os pássaros tu escuta uma paisagem sonora que pra quem estudante da música lê Sheff então vai se lembrar bastante disso mas eu queria dizer a importância da gente trazer também elementos né de outras áreas e entra um pouco da fala da Fábio e agora do Tiago também que acabou de trazer uma referência histórica aqui né dos gregos que falavam cantados então por que não fazer atividades também com bebês que a gente trabalhe esses aspectos de várias outras disciplinas por exemplo da história por exemplo da psicologia da química da matemática claro que daí de uma forma sutil leve talvez o bebê não perceba que a gente está trabalhando né coisas de óbvio que não perceba que a gente está trabalhando outras disciplinas mas que a gente está aos poucos colocando essas sementinhas da história também da enfim de outras disciplinas que potencializam e aí não não é colocar a música em uma outra esfera como ferramenta não é potencializar o teu trabalho de música com outras disciplinas também e aí nós temos o Kramer que traz né os fundamentos epistemológicos da música em diversas disciplinas das ciências humanas aí eu só isso eu queria trazer será que vai dar tempo de fazer a dinâmica Debra mas eu estava pensando aqui agora mas eu acho que a gente até ultrapassou um pouquinho a gente podia tentar ou qualquer coisa a gente deixa para o último encontro que daí deixa de sugestão para os próximos para a gente fazer um fechamento que é uma nuvem de palavras depois fica de registro final aí eu deixo a dica para o próximo de repente de repente a gente pode fazer sem ser no próximo no outro que é um encontro de fechamento daí vocês fazem essa dinâmica pode ser pode ser daí fica um registro mas que bom né que todo encontro a gente quer continuar né ficou muito melhor do que a gente imaginava assim né porque não é só a gente vir falar sobre um texto e conversar a gente quer continuar porque tem muito assunto né é muito bom um acento maravilhoso mas querem finalizar podem sair live eu acredito que sim né Débora passamos bastante do tempo igual na outra apresentação a Débora virou minha dupla agora né duas apresentações seguidas mas só para trazer uma contribuição um pouco fora do que nós estávamos falando mas também dentro da questão da importância da musicalização em todos os contextos profissionais porque assim a minha irmã engenheira agrônoma e por um bom tempo ela trabalhou em uma indústria leiteira e ela conta que para a maior produção do leite lá das vacas eles colocavam música clássica para as vacas escutarem e deu resultados no leitinho ali então para a gente ver o quão é importante né olhar essa música para além só da música mas para para todos os benefícios que isso pode trazer para para tudo que pode contribuir para uma melhor qualidade devida do ser humano do animal então é uma temática que causa assim um desejo de continuar falando continuar falando mas só para trazer né o quão é importante olhar para isso com olhos mais abertos ai que bom e agradeço né a apresentação maravilhosa a Débora nem sei como ela consegue né ela cuida da Betina ela está para lá e para cá e está apresentando trabalho né se aí eu tenho que estar tudo com as fichas aqui organizadas na minha frente tudo certinho se superou né mas muito obrigada meninas por mais uma apresentação top foi muito boa essa manhã e passa o tempo a gente nem percebe né e com certeza já vamos pensando né Cris nas próximas ações aí então com certeza né já já fiquem com essas várias hashtags fica a dica aí já vamos começar a marcar reunião para planejar que legal e Fabizinha só então vamos fazer um convite muito amoroso todos e todas aqui então o Thiago e eu no próximo encontro então estaremos ajudando o pessoal e lembram quem é que é do último texto a nossa grazi isso grazi tu tá com quem mais grazi querida agora eu não lembro os nomes não lembro a grazi é a vanessa isso ótimo então já ficamos à disposição certo e o que nós trataremos é um pouco mais focadamente na cantiga de Ninar né e então no primeiro texto que são primeiro não mas um dos textos que é canções para embalar o sono uma pesquisa sobre os acalantos então tem umas explicações sobre essas cantigas de Ninar sobre funções como se constitui etc né e depois o outro e esse é um texto meu né e o outro texto que é folclore musical em família práticas e concepções de estudantes e seus familiares é um texto que foi uma proposição da Graziella e isso foi muito importante para nós e nós nos debruçamos então a Graziella propôs foi um trabalho de equipe juntamente com a Fabiane com o Estevan com o Alex que é um outro estudante do mestrado da UERX e comigo junto então nós tratamos dessa questão do folclore familiar em família folclore familiar em família é bom folclore musical em família é que a família é importante né e mas nós focamos também nas cantigas de Ninar e então tem essa perspectiva além disso tem um texto que é uma sugestão também canções de Ninar refletindo sobre o seu significado que é da Kelly Stift e da Esther Bayer né então mais uma vez a Esther aí conosco então nós trataremos disso e ficamos à disposição para o que for necessário né Tiaguinho meu amor isso aí pessoal estamos aí qualquer coisa a gente vai se falando pelo WhatsApp né para fazer um um bom debate de novo como foram todos até agora né que bom que bom tchau